Bom, eu vou trazer agora a repercussão de um grande evento acontecido ontem aqui no município de Itapajé, mais uma solenidade de colação de grau realizada pela Unia Selve, que chegou ao município de Itapajé há alguns anos e que vem fazendo realmente um trabalho extremamente importante, oportunizando que as pessoas de Itapajé, Tejussoca, Iraussu, Burubretama, toda essa nossa região, possam de fato ter uma formação de nível superior e graças exatamente a esse trabalho, tendo à frente o professor Augusto Andrade, várias e várias pessoas estão conseguindo exatamente realizar o seu sonho, estão conseguindo essa qualificação, estão conseguindo o seu certificado, o seu diploma e ontem foi mais um desses momentos especiais exatamente protagonizados por essa equipe da Unia Selve aqui no município de Itapajé. Uma solenidade, colação de grau, dezenas de alunos, várias turmas estavam lá participando desse momento e nós tivemos a grata satisfação de participar, de acompanhar esse momento. Colação de grau é sempre um momento muito emocionante e nessa solenidade de ontem, em especial, tem alguns detalhes exatamente que chamaram muito a atenção. Mas antes de trazer exatamente um desses detalhes importantes e emocionantes que chamou a atenção de todos, eu vou trazer a participação do Augusto Andrade, ele que é o coordenador do polo aqui do município de Itapajé e o Augusto fala um pouco mais exatamente sobre esse grande momento acontecido na noite de ontem aqui na nossa cidade. Vamos conferir. Eu converso com o Augusto Andrade, que é o coordenador do polo da Unia Selve aqui em Itapajé, para que ele possa compartilhar com os nossos ouvintes o sentimento do mesmo, em acompanhar todo esse processo de formação e a graduação de 89 alunos aqui em Itapajé, dos mais diversos cursos no município. Augusto, qual o sentimento que você tem nesse momento a compartilhar com os nossos ouvintes? Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui na Rádio Atitude conversando com vocês, com os ouvintes. E assim, a noite de ontem foi uma noite de suma importância para os nossos formandos, 89 concludentes de diversos cursos, administração, pedagogia, investigação forense, nutrição, educação física e dentre outros cursos. Então a noite de ontem marcou um sucesso para esses alunos, não só para eles, mas também para os seus familiares. Porque quando uma pessoa se forma, recebe o seu diploma, não é somente aquela pessoa que ganha. Toda a comunidade ganha, a família ganha, a cidade ganha. Porque quando a pessoa se qualifica, se prepara para o mercado de trabalho, ela está apta a servir a população. Então o nosso sentimento é um sentimento de gratidão. Já estamos aqui há quase cinco anos aqui em Itapajé. Nesses cinco anos já são quase 3 mil alunos. E temos também aí uma previsão de trazer novos cursos futuramente, como Direito, Psicologia, Odonto, também que está nos planos da Unia Selv. Vamos torcer para que dê certo. É apenas um projeto, tá? Mas a gente tem uma esperança grande que esses cursos realmente sejam autorizados pelo MEC para que a gente possa começar a ofertá-los aqui na cidade. E por falar em curso, Augusto, existem inscrições abertas para algum curso nesse momento? Para que aquelas pessoas que têm interesse em também buscar o seu ensino superior possam ter acesso através da Unia Selv aqui em Itapajé? Exatamente, Michael. O edital começou hoje, dia 1º de junho, né? As matrículas já estão abertas. Nós estamos com bolsa de 50% em qualquer curso. A pessoa se matricula, por exemplo, hoje e as aulas começam em agosto. Esse é o edital 23.2. Para ter acesso aos cursos disponibilizados nesse edital, aonde você pode sugerir que as pessoas possam procurar a relação dos cursos disponíveis? Pronto, nós temos a nossa página no Insta, né? Unia Selv Itapajé. Também funcionamos aqui no Polo manhã, tarde e noite, até as 22 horas. Então, como a gente está bem localizado, qualquer pessoa que tiver interesse é só vir aqui ao Polo e fazer a matrícula. Também temos o site uniaselv.com. Para concluir, Augusto, sua mensagem para os graduados que agora estão aí disponíveis no mercado de trabalho, o que você poderá deixar de mensagens para essas pessoas que lhe escutam nesse momento e para as famílias dos mesmos? A mensagem que eu deixo para esses concludentes e seus familiares é como eu falei na noite de ontem, né? Que os alunos hoje formados, eles têm que olhar além das serras itapajaenses. Eles não podem ver, pensar só nas suas limitações. Eles têm que ir além das suas limitações. Então, quando a pessoa se forma, quando ela se qualifica, ela está apta a servir à população. Se não conseguir um emprego aqui em Itapajé, claro e evidente que ele não vai cruzar os braços e se desmotivar, não. Tem Uruburetama, tem Fortaleza, tem Sobral, tem Iralçuba. Então, assim, é ver além das serras itapajaenses, né? Vocês são jovens, não tenham medo, sejam fortes, sejam resilientes, porque a gente sabe que hoje o mercado é muito competitivo. Então, se você não buscar ser o melhor, a gente acaba ficando para trás, não é isso, Maicon? E o que eu falo para vocês hoje, formandos da UniaSelv, é que vocês não desistam dos seus sonhos. Continue sonhando, que com certeza vai dar tudo certo. Muito obrigado, Augusto, pela sua entrevista ao Jornal Integração. Muito obrigado, Maicon. E aos ouvintes, estamos aqui, localizados na Rua 2 de Fevereiro, 309 Centro, em frente à Praça Redonda, que também é chamada de Praça da Abolição. Muito obrigado a todos e boa tarde. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.